Tá, aí agora vamos fazer Daí pessoal, tudo bem? Professor Alain, Instituto Ágape Brasil, tudo bem? Rio Verde de Mato Grosso Pedro, nosso fotógrafo Nosso profissional da mídia Mostra aí Pedro, a beleza? Devagarzinho, devagar né Pedro? O pessoal não vai curtir, olha aí, em volta toda aqui A água tá uma delícia, bem tranquilo Uma época de coronavírus De covid Onde muitas pessoas estão passando por uma situação Até psicológica muito problemática Por não entender O que é o isolamento A quarentena e o distanciamento social E eu tenho visto amigos Meus aí que estão praticamente Presos dentro de casa com medo E o medo mata mais que o próprio vírus O isolamento Pra quem está com o problema do vírus Quem tá na quarentena, aqueles cuidados Mas quem tem saúde, que nem o Pedro Com a beleza que o Pedro tá Vocês não tão vendo que o Pedro tá atrás ali da câmara Mas a beleza do Pedro permite que ele vá trabalhar É um jovem bonito Educado, trabalhador Não dá pra ficar parado É um perdão de contas Os governadores e prefeitos não vão querer pagar Então é bom estar a trabalhar com todo o cuidado O pessoal do grupo de risco Vou tomar cuidado Mas deixa a gurizada trabalhar E vamos aproveitar enquanto isso aqui Nossa beleza do Rio Verde Que Deus abençoe vocês Um abraço E tenha certeza É poucos dias Nada é tão grande Que Deus não possa nos dar a vitória Amém?